Jean Silva e Zé Mário serão desfalques do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. A saída dos atletas foi anunciada na tarde desta quarta-feira pela direção do time Direchim. Segundo o presidente do clube Canarinho, os dois atletas anunciaram a direção que estão se transferindo para o Sampaio Correia para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O time Direchim disse que em breve irá apresentar mais reforços para a posição dos atletas.